Eu venho falando sobre o batismo de João e arrependimento, fruto digno de arrependimento, significado do arrependimento de acordo com João, como ele propunha, e depois eu falei sobre o aprofundamento do significado de arrependimento, já numa perspectiva apostólica, neotestamentária, que é essa de viver num estado de transformação contínua da mente. Arrependimento é mudança de mente e Paulo diz, em Romanos 12, que a gente deve não só viver uma vida onde o nosso ser seja uma entrega viva de toda a nossa plenitude, corpo, mente, alma, espírito, como diz o mandamento, amando o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa força, com todo o nosso sentimento, alma, emoções e pensamentos, e mente, e raciocínio. É uma integralidade de oferta viva ao Senhor, seguida de uma continuidade diária, e eu disse isso aqui ontem, diária, que não tem dia nenhum na minha vida em que eu não vivo esse processo de renovação da minha mente, do meu entendimento. A gente vai abolindo preconceitos, a gente vai tirando opiniões que eram muito firmadas dentro de nós, e a gente nunca nem as tinha examinado exatamente por inteiro. No dia que começa a abrir o pacote, vê que a origem dela não é uma origem necessariamente boa, e você arranca aquilo dali, desplanta aquela raizinha, não importa o quão pequena ela seja. É um trabalho para a vida inteira, é como o de um jardineiro de si mesmo. Esse processo de metanoia, de mudança de mente, de renovação da mente, de transformação do entendimento, porque o arrependimento nos conduz diariamente a um processo da absorção da mente de Cristo. É esse o objetivo. Você pode começar o arrependimento com dor, como aqueles que procuraram a João. o que faremos, onde é que a gente deve mudar aquelas coisas abruptas, chocantes, que todos nós chegamos com elas, como diz Pedro na primeira epístola, com os vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram, com as culturas aprendidas e instiladas, instaladas em nós. E a gente está aqui para ir tirando, arrancando essas raízes, essas plantas, como Jesus diz, que o nosso Pai Celeste não plantou em nós. Todas essas plantas que o Pai Celeste não plantou em nós, é para a gente identificar e arrancar, puxar pela raiz, todas elas. As raízes de amargura, as raízes do engano, do preconceito, do equívoco, da má impressão, da antipatia. É um processo que não cessa nunca, onde a gente vai crescendo e, como eu acabei de dizer, o nosso trabalho é o trabalho de um jardineiro cuidadoso, amoroso, acurado, que cuida das suas plantas. Eu tenho muita planta que eu plantei, adoro plantar. Cresci vendo minha avó plantar, minha mãe plantar e aprendi o prazer de plantar. Teve um tempo que minha mãe, inclusive, brincava, dizendo que ela tinha... Meu irmão Luiz faleceu cedo, com 19 anos. Ficamos eu e minhas duas irmãs, Sueli e Aninha. E ela dizia que ela tinha duas filhas, mas só o filho mais velho é que plantava. Ela hoje ficaria muito orgulhosa de ver que as filhas todas estão plantando. A Sueli já plantava há muito tempo, mas numa escala mais industrial, de agricultura, na fazenda, no sítio. E a Aninha agora é uma jardineira do seu próprio jardim. Então, trabalhar com essa proposta do Evangelho, especialmente com o dizer de Paulo, entregar o corpo, a vida, o ser, a totalidade de nós mesmos, a Deus como uma oferta viva para Ele, em Romanos 12. E a segunda coisa é trabalharmos pela renovação do nosso entendimento, que é esse estado de arrependimento contínuo, crescente. Arrependimento como mudança de mente. Não significa que a cada achado você tenha uma dor horrível, uma crise. Isso aí já é o arrependimento neurótico, já é o arrependimento da religião, já é o arrependimento ensinado como angústia, porque a maioria das pessoas só aprende o arrependimento da agonia, da angústia, do choque inicial com as coisas abruptas que fazia. Mas as igrejas em geral, os ensinos em geral, eu não estou generalizando tudo, mas estou dizendo que é bastante geral, é quase que total. É uma raridade você ver a continuidade do ensino do arrependimento como mudança diária de mente, de compreensão, de entendimento, de refinamento do ser no Evangelho de Cristo. E, como eu disse, a finalidade dessa crescência é ir moldando, ir formatando e configurando a mente de Jesus que a gente aprende nos Evangelhos pelos ensinos de Jesus, pelo comportamento de Jesus, porque ele praticava o que ele ensinava, ele não era um hipócrita, então tudo que ele ensina, tudo ele pratica. Aí eu ouço o que ele ensina e aprendo o ensino pela prática de Jesus. E pela prática de Jesus eu vou praticando esse ensino na prática da minha vida, que é para que o ensino de Jesus se transforme em carne, em sangue, em impulso, em reflexo, em absorção profunda, consciente, subconsciente, e inconsciente penetre nas entranhas do meu ser, tome conta de mim, a ponto de que vá podendo se desenvolver no nível de se tornar reflexo, se tornar reação natural, não precisar mais do que quase todo mundo aqui precisa, e dizer, meu Deus, o que eu devo fazer? Caio, como eu devo proceder? Era a questão que mais impressionou o Braulio aqui comigo durante os quase 13 anos que ele permaneceu lendo as perguntas, a pergunta e o modo introdutório que mais o impressionava era esse, Caio, como eu devo proceder? Aí era se eu tomo café em caneca, se eu bebo coca-cola, ou se eu devo só tomar água, ou enfim, enfim. As pessoas não sabem o que viver, elas recorrem ao seu guru, ao seu apóstolo, ao seu profeta, ao seu mestre, ao seu chat GPT, que é a inteligência não artificial, é a não inteligência burriuda, a qual o indivíduo recorre. E é a partir daquela instrução, frequentemente estapafúrdia, e que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, nem com as práticas, nem com o ensino, nem com os modos, nem com os gestos de Jesus, é que as pessoas vivem pensando que estão obedecendo a Deus, quando estão apenas fazendo mal a si mesmas, adoecendo, ficando neuróticas, culposas, paranoicas, aflitas, angustiadas, nunca pacificadas, nunca harmonizadas, nunca alinhadas, nunca completamente felizes, nunca plenas, sempre esburacadas, sempre faltando água, alguma coisa, por causa dessa ideia do arrependimento, como sofrimento, angústia e dor, sofrimento, angústia e dor, o que eu devo fazer. Isso é no início, para a grande maioria, para alguns nem tanto. o indivíduo já chega e diz, o grande arrependimento dele era ter vivido sem a alegria daquela percepção, que agora ele aprendeu o que em Jesus ele encontra. E aí pronto. Há outros que chegam, boa parte deles, com aquela angústia de quem fez muita coisa errada, de quem agiu de maneira totalmente torpe contra o próximo, ou tinha uma atitude de antipatia crônica contra um bocado de gente, ou guardava ressentimentos, ódios e amarguras. Enfim, você sabe o que causa essa dor, ou vícios, ou práticas promíscuas, traições, as mais diversas, autodestrutividade, que vai arruinando o indivíduo, e um dia ele ouve essa palavra do evangelho e sente dor no primeiro encontro, porque ele se enxerga e vê o mal que estava fazendo a si próprio. Mas uma vez que a palavra da graça se conclua sobre ele, ele sai dali perdoado. O arrependimento se torna logo em alegria, em gozo. A mente muda para um estado de tristeza autodestrutiva, para um estado de felicidade construtiva. E aí começa a ser introduzido o arrependimento como modos operantes da existência, que é esse renovar do entendimento, que é checar cada compreensão que a gente tem. E aí, quando isso vai crescendo, a gente chega à maturidade, que Paulo diz que o objetivo é atingir esse nível da plena varonilidade, da estatura de Cristo Jesus, ganhando a mente de Cristo e instintivamente praticando o evangelho sem perguntas a fazer, porque a mente de Cristo se instalou em você e continua a crescer e a se expandir sem limite na vida de ninguém. O arrependimento de João começava por esse começo e, obviamente, não se concluiu com essa conclusão que eu estou falando, porque a chegada de João, como ele mesmo a definiu, de acordo com o profeta Isaías, que ele sabia que ele próprio estava cumprindo e encarnando, como uma patrola de Deus, como um caterpila, tirando os escombros, como se tivesse havido um terremoto e chega aquela máquina e vai tirando escombros, vai limpando, tirando os breguessos, os entulhos da vida. João disse, eu vim para abrir caminho, passagem, mas é ele. E eu batizo com água para arrependimento. Ele vos batizará também para arrependimento, porque sem arrependimento ninguém agrada a Deus, ninguém conhece a Deus, ninguém cresce em Deus, ninguém se torna um ser humano melhor. Mesmo aqueles que, como ser humano, se tornaram gente extraordinária sem terem conhecido propriamente o Evangelho como informação, no entanto, foram pessoas que não tiveram medo de olhar para dentro do próprio coração e pediram a chance de se enxergarem para melhorarem, para não serem uns ogros toscos praticando brutalidade em nome de uma continuidade de existência que não produz nenhuma forma de desenvolvimento humano em nenhum de nós. Mas em Jesus, semelhantemente a João, tudo começava no arrependimento, mas prosseguia eternamente para atingir essa imagem e semelhança de Deus que é a nossa vocação. Aí João disse, eu vos batizo com água. Ele, Jesus, que veio, e João disse que viria, batizaria também com água, se bem que ele próprio, como eu disse ontem, não batizava. Não há ninguém que tenha saído dizendo e Jesus me batizou. A gente não vê nem os apóstolos dele referindo-se a isso. Como eu disse ontem, provavelmente eles tenham se batizado uns aos outros ou tenham sido batizados por João e dali pra frente passaram a batizar em nome de Jesus, mas Jesus mesmo não batizava. E a ênfase de João Batista era em outro batismo que ele travia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí é claro, nós fomos ensinados que isso, essa manifestação do Espírito Santo entre os seres humanos, só começou a acontecer do dia de Pentecoste pra frente. Mas, na realidade, é o dispensacionalismo pentecostal que deu mais ênfase nisso do que qualquer outra forma de acentuação anterior. os apóstolos, a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e eles receberam aquele batismo visível, exterior, eles repousaram, pousaram sobre eles línguas como de fogo. Ouviu-se aquele vento que é outro símbolo, do Espírito, do sopro, desse Espírito que Jesus disse que sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem pra onde ele vai, ele é livre, sempre foi e será. E eu recomendo a leitura do meu livro O Espírito Santo Deus que Vive em Nós para você entrar para você entrar em variadas nuances desse trabalho do Espírito Santo na vida, na percepção daquilo que nós humanos encontramos nas escrituras e na observação da experiência da existência. No entanto, conquanto os apóstolos tenham se referido àquele evento e àquele evento que foi um advento da realidade do Espírito Santo em Atos 2, e eles passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo que lhes concedia que falassem, conforme você lê em Atos, eles mesmos narram algumas outras situações meio adventicas, semelhante àquela de Atos 2. Por exemplo, em Atos 4, quando eles foram proibidos de pregar e disseram que não se submeteriam a ninguém, a nenhuma autoridade religiosa, romana, nem do céu, nem do inferno, nem de lugar nenhum. Eles tinham um mandamento para pregar o Evangelho e pregariam. E aí oraram a Deus dizendo obrigado e agradeceram o privilégio de sofrer, de padecer pelo nome de Jesus. Leia lá em Atos 4. E o texto diz que quando eles estavam orando tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Tremeu do chão para cima. aquele tremor. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios. Como tinham ficado no início. Aí você viaja um pouco mais e chega, por exemplo, nos episódios de Atos 8 e Samaria, que chega a ser chamado por alguns de o Pentecoste Samaritano, quando o Espírito Santo se derramou de maneira explícita com profecias, com sinais visíveis sobre os Samaritanos, que eram objeto do preconceito absoluto dos religiosos judeus. Aí você vai um pouco mais em Atos, chega no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, na Cesareia Marítima, aquele centurião romano. E o que acontece lá? A mesma coisa. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo veio e interrompeu a pregação de Pedro. E Cornélio e todos os que estavam na casa dele começaram a ficar possuídos de uma alegria. O Espírito, o texto de Atos 10 diz, caiu. é a expressão caiu, como um teto que desaba, que caiu, bah! Foi muito forte. Lá em Jerusalém, Atos 2, foi o vento e o fogo. Atos 4, um terremoto. Atos 8, em Samaria, foram línguas e profecias. E eles ficaram tomados de alegria. E aqui na casa de Cornélio é um teto espiritual que desaba. Caiu sobre eles o Espírito Santo enquanto Pedro falava. E eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. e Pedro olhou para os presbíteros que tinham vindo com ele lá de Jope, da igreja que se reunia naquela área ali do Mediterrâneo e que é uma caminhada bem razoável para quem vai a pé pela praia, pela costa de Jope até Cesareia Marítima e fora o caminho que Pedro fizera com os presbíteros ele olhou para os presbíteros e para os anciãos daquela comunidade provavelmente onde Dorcas também servia que foi aquela mulher que ele veio Pedro veio a ressuscitar e a devolver à comunidade viva e estavam Pedro olhou para eles e falou e agora os caras aqui os romanos o centurião que serve aqui nesse lugar pagão a essa corte miserável de romanos torpes com alguns dos lugares de bacanal mais extravagantes do império Herodes fez aquele lugar em homenagem a César por isso é Cesareia Marítima e ali ficavam as autoridades romanas os governadores os procônsules os Herodes quando passavam todas as grandes autoridades do mundo inteiro ficavam naquele lugar que é maravilhoso até o dia de hoje é o lugar onde estão provavelmente as maiores e mais bem situadas e mais caras mansões do estado de Israel estão lá até hoje porque o lugar é maravilhoso é um lugar para quem tem posses e embaixo daquela estrutura toda rolava uma situação indescritível de promiscuidade também selas e prisões onde Paulo ficou preso dois anos e era também por onde entravam todas as pessoas que serviam os bacanais as mulheres que se ofereciam e que eram servas daquelas prostituições de realeza é ali naquele lugar e o cara era uma das figuras mais importantes talvez fosse o oficial mais importante da localização e era temente a Deus e teve uma visão no meio daquela confusão de que ele deveria chamar a um homem chamado Pedro que lhe falaria todas as palavras dessa vida e aí o Espírito Santo falou com Pedro lá em Jope à distância preparou Pedro para não ter nojo de gentios foi quando Pedro teve aquela visão do lençol que descia do céu com todos os animais proibidos pela lei de Moisés animais que Moisés tinha dito na sua lei que os judeus que os israelitas não deveriam comer que o povo de Israel não deveria comer passou a fazer parte de uma dieta de repúdio isso aqui é coisa de pagão comer isso não pois bem dentro do lençol que apareceu na visão de Pedro o que ele enxergava eram quadruptes répteis e toda sorte de animais proibidos na lei com uma ordem divina dizendo Pedro mata e come mata e come e Pedro dizia não pela minha boca santa nunca entrou esse tipo de alimento contaminado eu não como camelo eu não como cavalo eu não como porco eu não como répteis eu não como nada disso tudo que está proibido havia inclusive daquela região quatro tipos de gafanhoto dois deles os israelitas poderiam comer como João Batista fazia outros dois eram considerados impuros e não poderiam ser comidos ou seja a dieta coxa proibia quase o resto de tudo que a gente come na vida e Pedro era um judeu e disse eu não vou comer e três vezes ele objetou dizendo mas era o senhor que insistia não consideres comum nem mundo aquilo e aqueles a quem Deus purificou Deus aceitou Pedro quem és tu para rejeitar em nome do que tu registra tu rejeitas aquilo a que Deus santificou não consideres nem comum e nem mundo nem coisas nem pessoas nem lugares nem ninguém nem nada Deus acolheu fica quieto entra no teu lugar entende a tua posição tu não és chancelador nem validador de nada tu és só cumpridor do meu desejo da minha vontade explicitada e Pedro então na casa de Cornélio olhou para os presbíteros esperando a nuência porque ele mesmo tinha essa pusilanimidade essa tendência com quanto ele fosse capaz de atitudes abruptas ele era também semelhantemente capaz de algumas vacilações oscilações ou busca de aprovação de validação como a gente encontra em diversas ocasiões não é o assunto do dia aqui agora mas ele busca validação e com uma questão como é que a gente vai poder agora não batizar a esses não batizar com água a esses a quem o Senhor derramou e chancelou e concedeu o Espírito Santo da promessa como ele fez conosco no dia de Pentecoste é a mesma coisa que aconteceu com a gente está acontecendo aqui com eles no meio do ambiente romano como se fosse da própria corte de César nos bacanás de Roma com aqueles mandatários abusivos aqui nesse ambiente o Espírito Santo não deu a mínima para o lugar nem para o ambiente nem para os moradores nem para o que se faz aqui nem pelas realidades que aqui são rotineiramente perversas e pervertidas não deu a mínima e se derramou sobre Cornélia sua casa o que a gente vai fazer nós vamos negar a água do batismo a aqueles a quem o Espírito Santo não se negou e Pedro só lembrava do lençol com aqueles animais imundos que na perspectiva dos judeus agora ele encontrava na pessoa dos gentios dos pagãos dos não judeus como Cornélio romano com toda a sua casa e com todos os escravos que ali estavam que tinham ouvido e crido e você vê essas ocorrências todavia como eu disse o dispensacionalismo pentecostal de onde eles tiraram o próprio nome porque nunca antes nesses dois mil anos praticamente de história nenhum grupo tinha vestido essa vestimenta do pentecostalismo nunca foi agora no início do século XX já bem no iniciozinho nos primeiros anos do século XX que surgiu oficialmente a sistematização da pneumatologia pentecostal ou seja da doutrina do Espírito Santo do pneuma pneumatologia é essa suposta teologia do Espírito Santo e que ganhou as configurações pentecostais e o pentecostalismo em si trabalha com categorias dispensacionalistas preste atenção tem muita gente que estava me criticando aqui até chegar a esse momento sem saber de nada sem saber o que eu sei nem aonde eu ia chegar nem aonde eu posso chegar mas não terei tempo para chegar nem nada disso por quê? porque foram doutrinados com doutrinas dispensacionalistas pentecostais para os pentecostais tudo tem a ver com dispensações então enquanto uma dispensação não fechasse outra coisa não começava então para a doutrina pentecostal o Espírito Santo sempre existiu sempre foi o Espírito Santo mas ele não trabalhava de maneira especial no coração de ninguém antes do dia de Pentecostes depois da morte ressurreição e ascensão de Jesus as alusões ao Espírito Santo no Velho Testamento ao Espírito de Deus a maioria delas são quase todas veio sobre ele o Espírito então o Espírito de Deus o tomou então possuído pelo Espírito correu e aí correu muitos dias até chegar numa gruta como foi o caso de Elias ou Sansão tomado pelo Espírito destruiu os filisteus ou enfim você começa a ver as internalizações das narrativas do Espírito Santo já em Davi que era uma pessoa muito mais profunda já fazia parte de uma geração menos tosca menos sansônica menos jefeté no seu modo de ser menos primitiva conquanto ele próprio fosse um homem da sua própria geração e praticasse coisas que a gente considera impensáveis hoje em dia mas ele já era um ser evoluído perto dos que o tinham precedido ele era um homem de música de instrumentos de poesia de rima de prosa de sensibilidade de orações de orações poéticas de introjeção de viagem para dentro de si mesmo ele conclui sobre algumas pecaminosidades que do lado de fora nenhum antecessor dele discerniria mas ele para ele próprio diz não isso é pecado contra o Senhor embora quando houve aquele apelo horrível da luxúria da carne em relação a beleza de Batseba mulher de Urias ele não tenha se controlado ou tenha se permitido descontrolar-se e mandou buscar a mulher e a possuiu teve um caso com ela acabou do jeito horroroso como acabou com a morte do marido e ela acabou indo para a corte e se tornou posteriormente a mãe de Salomão sucessor de Davi mas foi um episódio triste do qual ele acordou quando o profeta Natan trouxe a palavra de Deus a ele ele despertou e disse eu pequei contra o Senhor e escreve o Salmo 51 onde ele alude sobre o Espírito Santo dizendo não me retires o teu Santo Espírito não me retires ele se sentia diferentemente da maioria das pessoas e se sabia um ser habitado por Deus ele era um homem segundo o coração de Deus dissera já o profeta Samuel e ele próprio vivia essa internalização pessoal muito pré-pentecostal como aconteceu com grande parte ou todos os profetas cujos nomes aparecem aqui no Velho Testamento e que foram objetos de profecia do Espírito Santo e o Espírito veio o Espírito me mostrou e o Espírito me levou e o Espírito me arrebatou e o Espírito me conduziu e o Espírito Santo me falou o Velho Testamento está cheio da relação de pessoas com o Espírito Santo e não se diz o Espírito falou do lado de fora porque o Espírito não podia habitar ninguém ninguém tem esse poder de determinar de criar uma dispensação tão fixa tão fixa que Deus fique proibido de ser Deus porque nós não concluímos uma doutrina dispensacionalista que diga Deus só pode agir desse modo desse ponto histórico pra frente como foi o que vocês todos aprenderam nos seus lugares inclusive a Igreja Católica ensina assim a Igreja Protestante desde os seus primórdios e tudo que se derivou da Igreja Protestante até o ápice Pentecostal que tomou o nome de Pentecostal por causa da ênfase no dia de Pentecoste e aí é que começa isso baseado em algumas afirmações de Jesus como por exemplo a gente lê o apóstolo João dizendo em João no capítulo 7 você chega aí no último dia no grande dia da festa no verso 37 começa mas é no verso 38 eu creio se a minha memória não me trai em que está dito que Jesus tinha falado aquilo sobre as águas vivas que haveriam de fluir do coração de todo aquele que nele cresce o Espírito Santo ele disse para que se cumpra as escrituras vai fluir do coração de cada um desses que creem em mim conforme o profeta Ezequiel tinha dito no capítulo 47 verso 1 Jesus existencializou o templo de Ezequiel existencializou como um templo que não iria ser erguido fora com pedras com edificações humanas Jesus existencializou aquele templo porque quando você faz as contas eu já me dei o trabalho de fazer todas as contas de metragem você vê que ele cresce para dentro ele é desde o início um templo que crescia de maneira arquitetonicamente falando impossível da gente construir só com uma arquitetura quântica é que seria possível construir para dentro e Jesus vai em cima na mosca diz a escritura de Ezequiel 47 daquele templo que cresce para dentro e se você escrever aí no meu portal caiofab.net lá na lupinha o templo que cresce para dentro você vai encontrar uma quantidade de ensinos meus a respeito disso então Jesus disse conforme Ezequiel 47 sobre aquele templo que cresce para dentro e de cujo altar fluiriam águas vivas eu sou o cumprimento disso e João acrescenta no evangelho isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem porque até aquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado dado como um derramamento sobre toda a carne dado na sua manifestação universal dado usando uma outra palavra sinônima de universal que é católico no sentido de que cobriria todas as coisas cobriria toda a carne como deveria dizer o profeta Ezequiel desculpa o profeta Joel no capítulo 2 do verso 28 quando ele diz eis que naqueles dias o Espírito será derramado sobre toda a carne os jovens terão visões os velhos sonharão os servos e as servas profetizarão vai ser um derrame do Espírito Santo que não leva em consideração sexo nem etnia nem condição social nem religiosa até sobre os meus servos e sobre as minhas servas conclui Deus falando através do profeta Joel até sobre os crentes eu derramarei do meu Espírito naquele dia era algo que falava mesmo de um derramamento do Espírito sobre toda a carne indiscriminadamente preparando o mundo inteiro para aquilo que João Batista podia fazer só localmente exteriormente e temporariamente o Espírito Santo é o Batista eterno é o preparador eterno é o paráclito como Jesus chamou é aquele que anda ao lado é o consolador presente e que nunca esteve ausente sempre esteve presente no passado na vida dos que tinham mais percepção a gente vê essa manifestação introjetada do Espírito como eu já citei aqui Davi textos de Isaías e de outros profetas e a própria relação dos profetas com o Espírito de Deus que era uma relação de absoluta entrega e fundição da mente a Deus mas haveria um tempo que seria depois do que João conseguia divisar João Batista e chegaria o tempo em que se universalizaria de um modo incomparável e foi exatamente essa profecia de Joel no capítulo 2 verso 28 que você vê Pedro citando no Pentecoste quando corre aquela multidão de mais de 17 etnias na face da terra gente de todos os lugares do mundo conhecido do Império Romano e para além do Império Romano que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste gente de todos os lugares que viram ouviram primeiro o som do vento depois ouviram o alarido daquela multidão de vozes e de línguas simultâneas e eclodindo e eram línguas dessas nações eles ouviam aqueles galileus incultos e ignorantes não letrados falando as grandezas de Deus nas suas línguas maternas das línguas maternas dos que estavam ouvindo 17 nações diferentes ouvindo nos seus representantes um babel ao contrário ao invés das línguas afastarem os homens os homens agora estavam sendo chamados por Deus os humanos para uma unidade universal em torno de Jesus do Cristo do Espírito Santo dessa fraternidade habitada por Deus aonde a gente vira corpo de Cristo e aonde não há acepção de pessoas e de nenhuma natureza e nenhum preconceito pode subsistir aonde a presença do Espírito Santo é genuína verdadeira ardente e queimante esse foi o choque dos que estavam em volta como nós os ouvimos falar as grandezas de Deus nos dialetos nas línguas mais particulares da nossa cultura étnica original da nossa cultura autóctone como é que eles se tornaram esses seres de comunicação universal esse foi o primeiro choque Atos 2 mas você vê posteriormente a Atos os textos que eu já falei mas voltando aqui para o Evangelho de João no capítulo 7 no verso 38 39 quando diz até aquele ponto o Espírito não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado assunto aos céus não tinha ressuscitado e sido colocado acima de todo o principado potestade e poder ou de qualquer nome ou civilização ou existência a qual se possa fazer referência e que veio acontecer sobre toda a carne cumprindo Joel 2 28 no dia de Pentecoste então aquele dia é um dia historicamente marcante como eu disse ontem assim como a crucificação manifestava no espaço-tempo na história eu disse ontem para quem prestou atenção a cruz imolada antes da existência do universo antes da fundação do mundo a cruz era o cordeiro o sacrifício nós já fomos criados sob o signo da graça e do perdão todos todas as criaturas então antes de haver crucificação os apóstolos dizem que houve cruz antes da fundação do mundo assim também antes de haver o Pentecoste de Atos 2 o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles a quem Deus quis quando quis onde quis porque o Espírito sopra onde quer e Deus foi e sempre será livre e nenhuma doutrina humana vai determinar até onde Deus pode ir e aonde Deus para de ir agora isso é um choque para os pentecostais essa liberdade de Deus João mesmo no evangelho dele eu estou falando agora de João o evangelista no evangelho dele não só diz isso no capítulo 7 mas a gente lê no capítulo 14 por exemplo é um texto em que Jesus diz pois eu não vos deixarei órfãos eu voltarei para vós outros e aí ele falou eu e o pai enviará o Espírito Santo que vem da minha parte e que vos ensinará o meu ensino e que vai lembrar a vocês todas as coisas que eu tenho ensinado e vai avivar e renovar e expandir e dilatar de acordo com a compreensão que vocês venham a desenvolver com o espaçamento com o alargamento de vocês isso não vai parar de crescer jamais porque eu vos darei e ele virá ele habita convosco e estará em vós hoje ele já habita com todo mundo ele está aqui mas chegará o dia em que vocês serão morada residência marcados e selados serão habitação do espírito assim como tem pessoas que são possessas por demônios contra a sua vontade embora haja aqueles que invoquem tais coisas sempre foi possível que pessoas ficassem também invocando o espírito de Deus serem habitadas pelo espírito santo porque é uma relação de Deus com o indivíduo sempre foi e sempre será mas do ponto de vista do marco histórico o pentecoste é essa manifestação histórica visível daquilo que sempre foi uma manifestação invisível e livre de Deus porque o espírito sopra onde quer mas no dia de pentecoste isso se tornou história isso se visibilizou isso ganhou uma marca mas não é o sarrafo de Deus dizendo Deus só pula até aqui ou só começou a pular daqui pra frente só começou a haver espírito santo disponível pro ser humano assim nesses moldes e nesses modelos pois foi esse tipo de modelamento de engessamento de formatação de configuração de delineamento que estabeleceram na doutrina pentecostalista do espírito santo com algumas pioras por exemplo quando eu me converti e me converti sem falar em línguas só cri no que eu já sabia só que agora eu estava sob profundo impacto de arrependimento de dor de angústia de desejo de morrer quando essa graça explodiu dentro de mim quando o espírito santo mostrou que ele nunca tinha desistido de mim eu tinha sido dedicado a ele quando nasci cresci com aquela latência de saber que eu tinha dono e eu queria pecar todos os pecados possíveis antes que esse dono viesse reclamar sua posse de mim daí toda aquela angústia de viver de devorar o mundo todo viver muitas vidas onde a maioria das pessoas não conseguiu viver nem a metade da primeira vida que eu já tinha começado a viver na infância e aí explode aquilo dentro de mim mas eu não falei em línguas eu só comecei a testemunhar na mesma hora na mesma hora eu saí dali e encontrei dois amigos uma ex-namorada e um colega meu me oferecendo umas mutucas de maconha e eu falei olha o cara o Caião que vocês conheciam eu deixei morto ali no Igarapé sepultado eles ficaram olhando esse que está aqui agora é um outro cara que vocês vão ter que aprender a conhecer esse aqui vive pro evangelho e comecei a pregar pra eles ali e no dia seguinte já fui em frente pregando a palavra pra quem eu encontrava eu não consegui mais calar mas aí como eu tinha tido um primeiro toque num culto de uma Assembleia de Deus no dia 18 de outubro de 73 que era uma quarta-feira à noite e foi um garoto que estudava na escola técnica que é na frente do antigo templo da Assembleia de Deus na rua Duque de Caxias em Manaus até o dia de hoje fora ele que me convidara então os irmãos da Assembleia souberam logo que eu que era uma figura considerada inconversível na cidade inteira estava convertido e que tinha acontecido no culto de quarta-feira na Assembleia todos os Assembleianos vieram em cima de mim irmão Caio irmão Caio que coisa linda agora só falta uma coisa e eu dizia o que é é você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas aí eu dizia não meu irmão eu já sou batizado com o Espírito Santo aí eles diziam como? você já falou em línguas? eu disse não eu nunca falei em línguas não sei nem se eu vou falar agora batizado no Espírito Santo eu sou mas como? se o batismo com o Espírito Santo me diziam eles só é evidenciado pelo dom de línguas porque essa é a doutrina pentecostal baseada no dia de Pentecoste agora o interessante é que ninguém evoca o vento impetuoso e nem as línguas como chama de fogo isso aí ficou de fora da doutrinação mas o ter que falar em outras línguas que não são nem como aquelas de Pentecostes porque os que ouviram os ouviram falar nas suas línguas de etnias autóctones e maternas não no meio pentecostal muito raramente alguém fala numa língua que alguém na Assembleia sendo de uma outra nacionalidade entende é uma raridade acontece mas é uma raridade a grande maioria só fala as algaravias estáticas em relação ao que Paulo diz que existia também e ele diz que se não for para edificar alguém é melhor ficar calado orando para dentro ou no seu quarto ou baixinho porque naquela algaravia estática só quem tira proveito quando há sinceridade quando não é mecânica a manifestação e quase toda manifestação pública de línguas estranhas acabam sendo mecânicas um começa a falar e você vê a filha inteira vai é tudo condicionamento e é a mesma língua a língua do pastor a língua da mulher do pastor a língua do profeta da profetisa ou da maioria da igreja que aprendeu a repetir aqueles sons e você vê que é só condicionamento sugestão e carne não tem nada extraordinário acontecendo em alguns casos muito específicos e genuínos é que você vê algumas pessoas de outros países ou nacionalidades ouvirem pessoas que não sabiam aquela língua falarem na língua deles e darem testemunho do evangelho como já aconteceu inclusive comigo pensei que estava falando em português mas estavam ouvindo em outra língua mas quando me perguntaram você então precisa ser batizado com o Espírito Santo você já falou em línguas e eu disse não e nem sei se vou falar porque nem todos falam em outras línguas aí eles ficaram eu digo olha cara eu cresci na igreja então tem um monte de coisas que eu sempre soube eu só não as queria pra mim com 13 anos de idade eu fiquei seis meses pregando e aonde eu ia era quebrantamento pra todo lado e gente se convertendo e falando em línguas e tudo mais e eu mesmo quando vi o que estavam fazendo de mim entrei em pânico e fugi daquilo tudo e fiquei seis, sete anos fugido e fui eu que já vinha desde cinco anos de idade querendo engolir o mundo e vivendo coisas que ninguém na minha idade tinha vivido nem até ali aos meus 13 foram anos muito intensos antes dos 13 anos e depois daqueles seis meses só não foram mais intensos porque se eu fosse mais intenso eu teria morrido meu corpo não teria aguentado aquilo ao que eu me expus e eu falei olha mas eu já sabia de tudo eu sei que batismo com o Espírito Santo não é a tal da segunda bênção pentecostal eu conheço línguas eu vi a minha mãe falar em línguas presbiteriana num culto presbiteriano onde não tinha uma indução a que se falasse em línguas mas o coração dela estava tão quebrantado que ela começou a falar a minha irmãzinha de três anos a Andinha que estava no culto com ela desenhou uma fachada de um lugar e pediu para minha mãe escrever igreja igreja betânea e ela botou uns riscos em cima e falou para minha mãe é fogo que vai cair aqui em cima e quando ela acabou de dizer isso ela ficou olhando para minha mãe no meio daquela reunião de mulheres à tarde e ela começou a chorar com três andinhos lágrimas adultas escorrendo pela face e ela começou a falar em outras línguas sem parar e a minha mãe vendo aquilo perplexa levou a minha irmã para casa e levou para fazer xixi garotinha de três anos fazendo xixi olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas a face brilhante falando em outras línguas não conseguia parar era um gozo quem é que vai questionar a genuinidade a autenticidade de um fenômeno desses numa criança de três anos numa família que não dá ênfase nisso numa igreja que não tocava no assunto era espírito santo ou era o que nessas coisas eu aprendi a crer a vida inteira agora nessa babel eu falei não cara aqui tem muito pouca gente batizada batizada genuinamente com o espírito santo porque tem muito pouca gente convertida mesmo batismo com o espírito santo é sinônimo é sinônimo de regeneração é sinônimo de novo nascimento é sinônimo de conversão é sinônimo de salvação aonde a salvação sela alguém essa pessoa só foi selada porque foi batizada com o espírito santo da promessa como Paulo diz escrevendo aos efésios no capítulo primeiro versos doze e treze ele diz que o espírito santo nos foi dado como penhor da nossa herança é como quem deixa um penhor olha eu vou mas eu vou voltar e a prova de que eu vou voltar é que eu vou deixar o que me é precioso aqui no coração de vocês eu vou me deixar em vocês sinal de que eu vou voltar e Paulo diz ele é o penhor da nossa herança pro louvor da sua glória então todo aquele que é de Cristo genuinamente tem o espírito santo é batizado com o espírito santo foi regenerado do espírito santo tem dons do espírito santo nasceu de novo no espírito santo é nascido como Jesus disse a Nicodemus da água e do espírito ou como disse João Batista cerca de Jesus ele é o que batizará com o espírito santo e com fogo e o fogo não é só aquele das línguas do Pentecostes são as labaredas do amor da ardência do calor da alegria da inundação da manifestação de Deus como poder de alegria de testemunho e de entrega de vida a ele esse é o batismo com o espírito santo que possuem todos aqueles que são genuinamente de Cristo não da igreja não do cristianismo não da religião tem cada vez mais gente na religião no cristianismo e na igreja que de Jesus só tem o nome na boca o resto não tem mais nada não tem espírito santo nenhum tem espírito de ódio espírito de armamentismo espírito de destruição espírito de preconceito espírito de supremacia espírito de julgamento espírito de sensualidade outro dia eu estava vendo estou vendo umas pastoras aí pela televisão que botaram silicone na bunda estão com umas bundas de tanajura que dá para colocar até uma bandeja em cima e servir os melhores pratos e umas tem uma bunda bonita outro dia eu estava vendo uma que usa inclusive uns vestidinhos de seda que é para entrar no rego no rego bundal da irmã pregadora aí fica aquela coisa eu estava vendo os olhos dos caras atrás dela no púlpito ela rebolando pregando na frente prega longo para lá e para cá aquele bando de homem olhando ninguém olhando para a nuca dela nem para a congregação todo mundo fixado naquela bunda que diga-se de passagem é bonita uma bunda bonita da mulher e sensual com aquele paninho enfiado ali no rego quem é que está pensando em espírito santo nesse lugar me digam pelo amor de Deus tudo que não existe na maioria desses lugares é espírito santo você tem espírito de qualquer coisa sobretudo o espírito da mentira o espírito da agiotagem do dinheiro o espírito da usura espírito espírito demoníacos operando falsos sinais falsos prodígios para enganar a esses que preferiram como diz Paulo preferiram dar crédito à mentira preferiram dar crédito à mentira eu estou aqui me esbagaçando há 50 anos pregando o evangelho mas eu sei que a grande maioria não vai dar crédito ao que eu diga com quanto que eu esteja dizendo seja a verdade do evangelho de Jesus e os anjos estejam dando amém mas não interessa o evangelho é demais para quem não é do evangelho para quem não gosta de amor para quem não gosta de misericórdia para quem não gosta de favor e merecido para quem não gosta de graça inexplicável é demais eles querem barganha troca eles querem saber que Deus ficou devendo alguma coisa para eles ou que eles podem negociar alguma coisa com Deus esse é o espírito que habita a grande maioria e não o espírito santo batismo com o espírito santo portanto é sinônimo sinônimo de regeneração de conversão de novo nascimento desse trabalho de Deus em nós o que você vê no pentecoste deve ser lido sem que a gente esqueça o que tinha acontecido 40 dias 50 dias antes com os apóstolos de Jesus na primeira manifestação de Jesus quando ressuscitou de entre os mortos o que é que ele fez o que ele fez quando ele apareceu na sala a primeira coisa que diz que ele fez foi que ele soprou fez sobre os apóstolos e disse recebei o espírito santo para quem gosta de cronologia como um garoto que escreveu aqui ainda agora dizendo que contraditório não realista uma pessoa chamada de Mimes aqui que obviamente não é o nome dela parece uma menina contraditório não realista o que eu estou dizendo ela é que sabe ela é que conhece a vida inteira tem uma experiência enorme com o evangelho com a palavra com Deus então Deus te abençoe Mimes mas eu sei o que eu estou dizendo e bem-aventurados os que souberem o que eu estou dizendo e os que passarem a saber o que eu estou dizendo e passarem a crer que é assim porque uma quantidade enorme de doença mental produzida pela expressão da pneumatologia dispensacionalista pentecostal que bota a gente nos hospícios porque o cara não falou em línguas e Paulo diz em 1 Coríntios 12 em 1 Coríntios 14 que nem todos falam em outras línguas assim como nem todos profetizam nem todos curam nem todos tem don de sabedoria de ciência de discernimento nem todos também nem todos profetizam nem todos falam em outras línguas em outras línguas mas todos os que tem o Espírito de Deus tem que dar o fruto do Espírito assim como João Batista disse produzir pois frutos dignos de arrependimento o que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas 5 é produzir pois fruto digno da presença do Espírito Santo em vocês que é amor alegria paz bondade longanimidade mansidão domínio próprio todas essas coisas contra as quais nenhuma lei tem nada a dizer e quem vive essas coisas não precisa nem lembrar de lei alguma porque quem vive nesse Espírito não transgride quem ama e olha para a vida com amor e trata o próximo com o amor a reverência o respeito e a dignidade do amor de Cristo não tem que pensar em Moisés nem como é que eu devo proceder o amor sabe o Espírito Santo em você dá esse fruto naturalmente é só quando o Espírito não nos habita é que a gente tem que fazer uma força miserável para praticar o Evangelho mas quando o Espírito Santo está em nós o Evangelho passa a ser um fruto natural da vida como diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6 que sem o Espírito de Cristo ninguém pode agradar a Deus ninguém sem o Espírito Santo em mim ninguém 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 pode agradar a Deus ninguém e olha a profecia de Joel 2.28 diz é sobre toda a carne até sobre os meus servos e sobre as minhas servas tem um teólogo presbiteriano aqui do Brasil que uma vez me viu pregar sobre esse texto embora ele já me acompanhasse desde que ele tinha uns 17 anos talvez 18 no máximo desde que era candidato ao seminário ainda eu ia pregar no Recife e ele é de lá ele sempre estava presente pedia para conversar comigo e saía comigo hoje ele é um grande figurão denominacional por aí mas ele me viu pregar aqui em Brasília em julho de 98 no encerramento do Supremo Conselho da Igreja Previteriana do Brasil sobre esse texto de Joel 2.28 e a aplicação dele feita por Pedro em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e quando ele me ouviu dizer e aquela desconstrução derramarei do meu espírito sobre toda a carne toda a carne significa toda a carne seja em hebraico é toda a carne é toda é a totalidade da existência meu espírito vai se derramar sobre homens mulheres portanto não tem sexismo não tem etnicismo não é só sobre judeus e isso e aquilo aquilo outro não tem nenhuma dessas separações não tem nenhuma distinção etária é sobre jovens e velhos sobre meninos e meninas sobre homens e mulheres e ele diz até sobre vocês até sobre os meus servos e sobre as minhas servas aí esse teólogo depois fez um comentário que eu fiquei sabendo dizendo não ele não entendeu que os meus servos e as minhas servas eram aqueles escravos que viviam em Israel mas eram tementes a Deus meu Deus os meus servos e as minhas servas no contexto inteiro do Velho Testamento todo são aqueles que diziam que existiam para o serviço de Deus começava com os levitas e o resto do povo todo piedoso fica mais grotesto ainda até sobre levitas até sobre os que cuidam dos cultos até sobre os que se pensam piedosos até sobre esses que se sabem ou que se dizem meus servos até sobre eles eu derramarei do meu espírito porque o povo mais difícil para receber o Espírito Santo são os meus servos e as minhas servas esses não querem o Espírito Santo eles querem discutir teologia como a Minis falou aqui contraditório não realista só discussão só bobagem só perda de tempo mas Paulo diz sem o Espírito de Cristo e se alguém e se alguém leia lá em Romanos 6 se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele e o Espírito de Cristo que me habita é o mesmo Espírito que geme como diz Paulo em Romanos 8 geme com toda a criação geme num clamor universal pelo dia do Senhor pela volta do príncipe da paz e da pacificação de todas as coisas e da glorificação de todas as coisas geme e nós que somos os que carregamos as primícias do Espírito gememos juntos com ele esse gemido do Espírito de Deus que intercede por tudo e por todos nós com gemidos inexprimíveis e intercede por toda carne agora se você quiser ficar com a teologia da Mimes que podia ser mini uma mini 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 perspectiva do Espírito Santo que caiba numa caixinha adote a posição que você queira mas eu sei o que eu estou lhe ensinando e o que eu estou lhe ensinando eu lhe ofereço aqui nesses links abaixo na descrição desse vídeo caiofabio.net barra links tá é só clicar aqui tá no youtube você cai lá aí vá na editora prologos e encomende o meu livro sobre o Espírito Santo que o que eu falei aqui não dá nem a introdução do que eu digo lá é um livro grosso rico que vai fazer você tirar essa dúvida pra sempre e mais será saúde mental porque como eu disse ontem não há nenhum tema nenhum tema relacionado a Deus no mundo cristão que coloque mais gente em clínicas psiquiátricas do que o tema do Espírito Santo e do pecado contra o Espírito Santo então João Batista pra nossa conclusão de hoje e pra gente prosseguir no dia de amanhã ele diz ele vos batizará com esse batismo que eu expliquei resumidamente aqui a vocês nesses três dias hiper super resumidamente e aí ele conclui dizendo por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse ele porém João persuadia Jesus e insistia com Jesus dizendo eu é que preciso ser batizado por ti tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto eu falei rapidamente sobre isso por esse por enquanto mas assim porque assim nos convém cumprir toda a justiça está consumado até consumar tudo e Paulo vira dizer depois que ele rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós e foi só com base nisso que João o admitiu batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem eu me compraso você pode ler também deve ler Marcos 1 de 9 a 11 Lucas 3 de 21 e 22 João capítulo 1 32 e 34 fazem alusão a mesma coisa aonde também se diz que João viu e João acrescentou dizendo aquele que me ordenou a batizar está lá em Lucas está lá em João me disse aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo e João disse eu vi o Espírito descer sobre ele em forma corpórea ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo eu paro aqui vocês seguem com ele eu sei qual é o meu lugar onde é o tempo de parar e agora eu sou só um amigo do noivo que vê as suas bodas com a humanidade e me alegre que esse dia tenha chegado porque eu mesmo vivi apenas para esse dia e para essa hora e eu quero dizer a você você que crê em Jesus de verdade você que invoca invocou e creu que é selado com o Espírito Santo da promessa e ninguém tira isso de você estou marcado não tem nada que me arranque dele e o tire de mim como ele mesmo disse aquele que vem a mim eu jamais o lançarei fora e aquele que está nas minhas mãos ninguém o arrebatará das minhas mãos ou seja a minha salvação é insolúvel em relação a tentativa de me fazer impedir já está feito e consumado e em você também invoque creia assuma pela fé o resto é processo de todo dia você se render se oferecer se entregar se abrir se moldar renovar o entendimento se alegrar na alegria da prática do evangelho na sua vida como caminho verdade e vida para sua existência Jesus que essa palavra tenha encontrado frestas e espaços e lugares no coração de todo mundo que está aqui e daquele que veio com o coração quebrantado eu sei que tu não rejeitas ninguém como Jesus disse se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai celeste não dará o espírito santo a todos os que lhe o pedirem é claro que se nós que somos maus eu que sou mal não sei fazer mal aos meus filhos só sei fazer bem a eles eu sou mal o meu pai celeste que é todo bondade amor e graça porventura não me dará o espírito santo não dará você eu que digo eu sou do espírito santo e ele me habita e eu viverei a alegria de ser habitado por ele até o dia em que por ele eu serei transformado no Cristo glorificado como herdeiro de Deus para todas as eternidades em nome de Jesus amém e amém amém Obrigado.